Minuto Cultivando Água Boa O programa Cidades Sustentáveis foi criado em 2011 e o seu objetivo é sensibilizar, mobilizar e oferecer ferramentas para que as cidades brasileiras se desenvolvam de forma econômica, social e ambientalmente sustentável. O Cultivando Água Boa é um defensor desse programa. Por isso, a região oeste do Paraná, hoje é considerada a única do Brasil a desenvolver o programa de maneira simultânea, trabalhando 12 eixos em 34 municípios. O programa, por sua vez, traz um pouco mais de conhecimento e boas práticas sobre políticas urbanas, para que as cidades possam se planejar, se desenvolver ao longo do tempo de uma maneira sustentável, proporcionando boa qualidade de vida para as suas populações. Então, esse programa vem para poder ajudar nós, prefeitos, montarmos uma estratégia de administração. Para que seja um programa, um plano articulado com toda a sociedade e que tenha um resultado efetivo. Como é que uma região como a nossa, que tem ações tão importantes, que tem um programa como o programa Cultivando Água Boa, com tantas parcerias, seja configurado, receba o título também de uma região que tenha predominantemente municípios sustentáveis. Conheça mais sobre este programa. Acesse www.cidadesustentáveis.org.br E aí Legenda Adriana Zanotto